E aí, rapaziada, de boa? Tá vendo esse canal aqui do Joclips? Ele é um clipador oficial meu. Se quiser acompanhar ao vivo, link tá na descrição. Valeu, carinha! E deixa seu like, tá? Ó, eu perdi uma ligação aqui. O que que me ligou? 15h45. Me ligou agora. Ô, Vô, ele. Tá me ouvindo, hein? Tô, tô sim, tô sim. Você tá precisando de quê? Não, calma aí. Você que me ligou, pô. Agora, pô. Ah, não, eu liguei porque você tava vendendo um negócio aí, pô. Um combo. Tô vendendo combo. Tô vendendo combo, sim. Se eu tô interessado em combo aí. Tá quanto? Tá com uma jogada de marketing, sabe por quê? Porque você ligou pra mim e perguntou. Tá querendo o quê? Você deve tá querendo saber meu preço, porque você é um revendedor de combo também, né? Não, se bem que não. Eu só tô precisando de comida mesmo, senão eu vou desmaiar de fome. Ó, é, então. 700 conto aí, mano, num combo, tá ligado? Docezinho. E com delivery pra trazer até mim. Dependendo, onde você tá, tá? Eu tô na praia. Eu tô na praia. Tá na capital. É, na praia. Tem cara de que tava fazendo alguma coisa errada. Eu tô no recrutamento da polícia, pô. Eu preciso de comida pra me alimentar durante o recrutamento, entendeu? Eu cobro 800 só, então, mano. Da ciência mais barata. Eu cobro 800? 800 conto. Não, fechou, então. Fechou, então. Eu pago. Faz o seguinte, adiciona o meu número e me manda a sua localização aí que eu vou até você. Fechou. Qual que é teu nome? É, Blake. Hoje termina o império do Gabi. Ontem a gente ficou igual uns idiotas farmando igual um retardado, né? E aí o que eu descubro hoje assistindo a live do Gabi Peixe é que um desgraçado tá vendendo combo. Combo com dinheiro, com diamante. E você sabe, né, mano, que o mundo é dos mais espertos, não é mesmo? Daqui a pouco esse filha da puta vai tá com 10 milhão na conta e vai tá falando, pô, o cenário do GTA tá uma merda. Não dá pra jogar mais. Mas por que será, né? Não é mesmo? O que eu vou fazer? Vou copiar a estratégia dele. Ele fez 40k só hoje. Pois é, mas isso acabou hoje porque eu comprei diamante e vou vender duas vezes mais barato que ele. Só pra ele não ficar ruxando o conteúdo na live dele. Esse otário. Aproveita aí, seu otário. Eu vou vender 300. Então, galera, faz o seguinte aí pra mim, mano. Tira a WL do... É, do Piozinho. Isso, isso, isso. Por favor, mano. W L do... Isso. Dá lá. E... Não é do Fluxo. É do Fluxo. Ele pode arrancar aí que não vai dar não. O cara tá querendo quebrar a economia da cidade totalmente estudada aí, tá ligado? Tô brincando, mas nem nada. Aqui, eu já sei que 70% do meu chat disse que eu tenho um gato no meu saco. Só que a resposta é não. Tô zoando, mano. Tinha assim. Eu que joguei ele no chão aqui mesmo. Eu não ia pensar isso, mano. Não fala saúde, mano. Toda vez que alguém fala saúde, eu espirro mais. Pronto, vambora. Galera, acabou o império do Gabi agora. Porque o rei do combo chegou, beleza? Já vou anunciar aqui. Combo a 300 reais, beleza? Como é que eu faço anúncio aqui? Caramba, pior que o meu jogo tá escuro pra porra. O Gabi foi pra Alta City. Tô ligado. Eu acho que eu vou vender a 500. O Gabi tá vendendo a quanto, galera? Que a Mi 10 é essa concorrente dele mesmo, pra ele não vender mais. Parar de ficar farmando dinheiro. Piu, o preço do combo desceu pra 250. Eita porra. Será que já tem táxi na City? Você tá vendendo combo? Tô, tô vendendo. Eu quero comprar. Você tá onde? Eu posso sair até você, que tô trampando aqui de caminhoneiro. Eu quero comprar 5 combo. Ó, vou te falar a parada. Meu combo é o mais barato do mercado. Se você não comprar com mais ninguém, eu te vendo um de graça, beleza? Fechou. Eu não compro com mais ninguém. Exato. Mas se eu souber que você comprou com qualquer outro vendedor, eu não vou te vender mais, beleza? Fechou, fechou. É nóis, meu mano. Muito rápido, mano. Nossa, Chate, calma aí. Nossa, parece que minha garganta tá fechando. Olha aqui. Olha meu rosto, velho. Eu tô inchando, não tô? Olha o meu olho. Acho que deu merda aqui. Nossa. Que isso? É o gato... É, eu tava com o gato brincando aqui com o gato aqui. Mas acho que esse pau eu devo ter pegado uma alergia, velho. É, calma aí, galera. Rapidão, beleza? O gato foi de Valhalla, hein? Tô zoando. Só tirei ele do estúdio. Ah, eu gosto dele, mas eu acho que esse pau eu peguei alguma alergia, galera. Eu acho. Mas eu nunca tive alergia a gato. Será que é possível eu ter desenvolvido uma alergia a gato? Acho que não, né? Se eu nunca tive... Nossa, várias pessoas me ligaram. Não, só um cara. Opa, faz 300, não? Sim. Sim. A puta da sua mãe. Puta da sua mãe. Nossa! Cara, aqui eu mandei muito. Ela vai, pô. Aqui eu mandei muito. Junto com a sua. Nossa, Chate, não dá, cara. Que isso, tô muito irritado, velho. Teve, mano? Alô? Meu camarada. Fala, meu 10. E aí? Você tá pela capital, mano? Tô. Tá de um combo. Você precisa de um combo pra quando? Mano, assim, o mais urgente possível. Que eu tô ficando maluco e já tô vendo o cadeirante correndo, velho. Cara, eu vou te falar pra você a real, tá ligado? Tô vendendo o combo mais barato do mercado aí. Bati todas as concorrências. Eu sou o novo McDonald's, tá ligado? E o que que pega? Já praticamente vendi tudo, mano. Ah, tá brincando. Você não tem nenhumzinho pra salvar. Cara, eu vou pegar mais lá em cima lá, mas vou ter que fazer por 600, porque o meu é muito barato, tá ligado? Não, sem problema, mano. Pode crer? Pago tranquilo, velho. Pode crer então, God Champs. Daqui a pouco eu te dou um salve aí, quando eu vou lá pegar mais. Demorou, demorou, mano. É nóis, é nóis. Paraguai, né? Valeu. E aí, pá? E aí? Virou bagunça isso aqui? Virou bagunça? Virou bagunça, foi? E aí, mano? Ah, você não fez isso, não. Ah, moleque, eu vou te caçar pra sempre, moleque. Pra sempre eu vou te caçar. Pra sempre. Pelo amor de Deus, velho. Pra que que eu fui ficar com esse gato? Eu tô com a cara inchando aqui. Nossa senhora, cara. Não é Gabi? Ah, ele mudou de nome? Não. O antialérgico dele não serve pra mim. Me arruma alguma coisa pra me pôr no meu olho, então. Que o meu olho tá muito irritado. É... Tem conjuntivite aí? Tem colírio? O meu colírio, eu não sei onde foi parar, não. Acho que eu tava fazendo gracinha, que ele tinha um gostinho bom. Eu tava tomando o colírio. Ah, ele tinha um gostinho mó gostoso, o colírio. Não, vou jogar soro no meu olho, não. Não, amor. Vou jogar soro no olho, não. Então deixa eu aqui morrer, mano. Deixa eu morrer em paz. Deixa eu fazer minha última live aqui. Deixa eu morrer. Não vou comprar remédio, não, pô. Já te falei, eu tenho regeneração. Deixa meu fator curativo ativar aqui, mano. Eu tô bufado. Aí eu curo sozinho. Não, você não vai pedir um colírio no iFood, não. Se eu tô trabalhando no iFood e um desgraçado me pede um colírio, eu vou mandar... Vou mandar o mano. Trouxe, tá tudo certo, amor. Deixa eu trabalhar. Obrigado, viu, amor? Não tô com alergia, não, amor. E aí, meu 10? Destranca essa bosta dessa bicicleta aqui, por favor, irmão? Destranco, mano. Pega aí, vai. Valeu, moleque. Você é foda. Eu sou, mano. Valeu, vai lá. Pio, você já conheceu o Levi? Não. Nem o Levi, nem o Gabi. Deixa eu ligar pro Gabi, mano, falar nisso. Olá, amigo! Olá, senhor. Como estás? Eu estou bem, meu friend. Eu estou bem. Olha, o senhor está vendendo combo? Eu estou vendendo muitos combos. Fala com isso, caralho. Eu sou da concorrência. Trabalho muito aqui vendendo combo também. Mas sua concorrência é outro país, né? Minha concorrência é capital Detroit. Sua concorrência é... Não, não, não. Tá muito caro, caralho. Vamos comprar aqui, vamos negociar aqui. Vamos vender combo barato. Vamos. Vamos vender barato. Vamos barato. Me combo, me combo. Me combo está muito barato. Muito barato, me combo. Não, não, não. Você está fudendo o mercado. Eu vou fuder você. Está barato o meu combo. Espera aí. Chegou na minha cara, maluco doidão, mano. É de pedra. Com corrente? Com corrente me ligando. Para de mandar essa p*** no chat aí, mano. Tive para a p*** do meu RP para falar com esses caras doentes que ficam mandando p*** no chat. Não, na moral, mano. Eu vou spamar isso aí lá na live do Meicode. Eu não estou nem de meme, viado. Nossa, que ódio, cara. Papo reto mesmo, mano. Agora eu apelei. Isso aqui eu vou devolver. Do mesmo jeito que foi, eu vou devolver, tá? Do mesmo jeito que foi, eu vou devolver, mano. Toma. 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 Do mesmo jeito que foi, eu vou devolver. Vai tomar no c***. Começar uma guerra aqui nesse caralho. Toma aí, ó. Toma. Você gosta disso aqui, né? Você gosta de vazear, né? Então toma aí essa mandioca aí para você. Puta. Agora é guerra aqui, fi. O bagulho vai ficar louco aqui, ó. Beleza? Bom, galera. Eu estou em guerra com o chat do Maykod aí, mano. Pode liberar aí o Flood aí. Os caras vão mandar piroca aqui. Eu vou mandar piroca lá, fi. Mas vamos trocar a piroca aí no chat aí até eles pararem, mano. O bagulho vai ser louco essa noite aí. Já estou avisando. Já estou avisando para vocês, mano. Que o bagulho vai ser louco. Ai, galera. Para mim não dá, mano. Nossa, velho. Está impossível, mano. Vou tomar algum remédio ali, mano. Eu estou muito incomodado. Rapaziada, peço mil desculpas para vocês. Vou estar fechando a live aqui, mano. Eu estou meio mal mesmo. Eu estou sentindo minha garganta queimar, beleza? Então, qual que é a minha ideia? Eu vou deixar a live ligada lá na Kik. E vou lá comprar um remédio. Daqui uns 15 minutos eu volto. Mas não vou deixar a live ligada aqui na Twitch, não, beleza? Então, se caso vocês quiserem, Kikizada está aí. Manda o link da Kik aí para a galera, mano. Vou lá comprar um remédio para mim. Mas a partir de hoje, estamos em guerra com o Maykod, beleza? Rapaziada, eu não vou forçar, não, beleza? Eu ia fazer um esforço para continuar em live aqui, mas não vou, não, mano. Estou bem ruim mesmo. Mas amanhã eu estou de folga, mas eu faço pelo menos uma horinha de live, mano. Não é que eu não estou conseguindo nem respirar pelo nariz. Estou falando pela boca. Abraço, galera. Até mais. Comi um pão. Agora eu estou bem. Estava com fome, galera. Não é por nada não, mas eu achei a cidade maneirinha, velho. Tem uns sistemas diferentes aí. A gente vai levar mais ou menos uma semana para explorar tudo já. Eu não sei como o Coringa já conseguiu ir para outra cidade já, velho. Como ele conseguiu, galera? Eu achei que ia ser mó difícil ir para outra cidade. Ele foi nadando. Ah, é uma boa. Não é uma ruim não, inteligente. Usou o QI, né? Vamos farmar a money, rapaziada. Fazer grana, fazer se eu te virar. Tá que pariu, meu irmão. Ah, não. Não vou trabalhar com ônibus, não. Eu prefiro trabalhar com essa van, que ela é rapidinha. Será que os empregos aqui dão mais dinheiro em Nova York? Grote Veículos. Será que aqui dá mais emprego, velho? Saudades do CJ. Pô, a história do Brian começou hoje, velho. Você já está com saudades do CJ? Galera, onde é que eu acho esse emprego da van aqui, velho? Acho que é aqui, né? Subterrâneo? Subúrbio? Alguma coisa. Vai para lá? Cara, eu poderia ir para lá, galera. Mas é... Bora trabalhar, né, galera? Como não é de ferro? Ué, rota 700 reais. Aceita o trabalho. Aceita o emprego. Tá. Será que agora eu pego o carro lá embaixo? Como é que eu faço isso aqui para poder entrar? Solta minha caixa. Volta minha caixa lá. Minha caixa. Tira minha caixa. Tira minha caixa do trabalho. Aí, quer trabalhar lá? Como é que eu faço para trabalhar aqui? Eu já peguei um emprego lá. Aqui, ó. Pega a van aqui, ó. Aonde? Onde eu pego a van? Aí, ó. Ah... Que, filha da puta! E aí, quanto mais eu encher, mais rota eu pego. Ah... Mano, vamos fazer uma grana, né, galera? Para comprar um carrinho e começar a minha história, né? Acho que é igual a vida real mesmo, mano. Olha, eu trabalho trabalhando. Ah, você acha que seu time vai roubar, né, caixa aqui não, né? Já bota aí, já bota aí, já bota aí. Já tá viajando. Já tá viajando. A próxima vez eu vou te facar. Vaza, vaza, vaza. Como é que eu consigo pegar a camiseta aqui? Ah, toma no rabo, rapaz. Você acha que o senhor é bobo? Eu gosto é da vida mansa, rapaz. Eu gosto é da vida tranquila. É igual aquele episódio do pica-pau, tá ligado? Lá vamos nós. Eu gosto é da vida boa, rapaz. Tô pegando não, ô idiota. Tava vigiando porque tinha um cara roubando você aí, ó. Pode quê? Não, agora também vai se fuder também. Vou viajar você, vou viajar. Tava vigiando que os caras tavam te roubando aí, ô lerdão. Tá, eu vou viajar... Tô vigiando, cadê o teu, cadê o teu? Você chama lerdão? É o quê, homem? É o quê, o quê, cara? Tá viajando, vaza? Tá viajando tudo, meu irmão. Se fuder, meu irmão. Rapaz, que porra é essa aí, meu irmão? Os caras tão roubando, né? Tá, cambada de buceta. É o gerente, irmão, é? Sobe lá em cima e fala com o Clayson. Lá em cima, você vai lá com o Clayson, você vai ver que ele vai te pedir a carteira de trabalho lá e depois eu te explico como é que funciona o trampo, mano. Colei, leirinho, safado. E aí? Eu sou ladrão mesmo, rapaziada. Eu gosto é da vida boa. Dá frente aí, tio, sou nem invisível, não. Olha lá, sobe lá em cima, pega outra caixa. Salve. Salve. Eu roubei muita caixa desse cara, meu irmão. Mano, você está roubando a caixa dos caras ali, velho? É sério isso? Não, não. Você já vai de Valhalla já, mano. Sobe lá em cima e pega a porra do bagulho lá, ô doente. Fica roubando os outros aí, ó. E aquela aqui não? Caralho. Ah, você não fez isso não, moleque. Que isso? Vamos, moleque, calma aí. Que isso? Parou, parou. Parou o caralho nenhum. Agora você bateu, você continua. Agora você bateu, você continua. Eu não tô pegando, eu não tô pegando. Sai fora, sai fora. Moleque pegou e vazou, filho. Tá bom, agora eu vou roubar ele aqui igual um doente. Não é dali, não. O cara meteu o louco mesmo, velho. Tadinho desse cara que ficou farmando aqui, velho. Na moral, velho. Que cara otário, velho. Olha, Nori, roubou uma caixa aí, velho. Tô. Quer ajuda? Ah, galera. Mas eu acho que não enche não, mano. Você já toma, já. Sai, foi sem querer. Ah, então toma aí, já. Já fica de exemplo, já, moleque. Já fica de exemplo, já. Roubando os outros aí. Já me mandei de Valhalla, já, filho. Mirei fiscal dessa porra aqui. Ninguém vai roubar ninguém aqui, não, mano. Beleza? Os caras tão metendo é o louco já, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pô, os caras não sabem fazer um trabalho honesto, velho. Fazer um bagulho bacana, tá ligado? Os caras preferem fazer o quê? Ficar roubando os outros, pô. Tá ligado? Isso aqui é foda, mano. Ah lá, eu nem consigo colocar bagulho aqui no meu. Mano, na moral, cidade nova, vida nova e os caras com as mesmas disciplinas de sempre, mano. Pô, papo reto mesmo. Já mandei de Valhalla 2, já, mano. Primeiro dia de cidade. Braia tá puro. Você não está carregando camiseta? Ué. Ah, galera. Eu acho que é só as que eu pego que contem. Ou não? Deixa eu ver. Ah, a gente tá abastecendo a cidade. Ah. Mais 100 de XP. É isso mesmo. 700 reais. A economia tá quebrada. Uma camiseta é 700 conto. O celular é 300 reais. Oh, e aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Ah. Será que como é que eu entrego aqui meu salário, mano? Deve ser aqui, né? Bom, eu acho que eu tenho que ir lá falar com o cara e entregar, mano. Vai tomar no cu, mano. Sai fora, velho. De novo. De novo esse cara, mano. Sai do trabalho. Confirmado. Cadê meu dinheiro, rapaz? Cadê meu dinheiro, rapaz? Cadê meu money, rapaz? Faz eu te matar aqui não, meu irmão. Cadê a porra do dinheiro, meu irmão? Cadê a porra do meu dinheiro, meu irmão? Meu irmão, eu vou te matar aqui, seu merda. Cadê a porra do meu dinheiro, caralho? Eu quero saber do meu dinheiro. Vaza vocês daqui. Vaza. Vaza, meu filho. Vai. Nossa. Nossa, era pra dar só uma facada? Foi eu não, mano. Mano, meu Deus do céu, velho. Esse foi muito sem querer, velho. Caralho. Como é que eu faço pra me chamar médico aqui, galera? Toque, toque, toque. Criadas engraçadas. Parte 3. Toque, toque, toque. Quem é? Não é esse cara. Cacete, mano. Tá bom, trabalhei só pra comer. Legal. Perfeito, perfeito, perfeito. Literalmente isso, cara. Trabalhei só pra comer. Mil reais a comida e a água. Vambora lá visitar a cidade nova? Ó, tomei água e não encheu ali meu bagulho, velho. Bebendo garrafa d'água. Ok. Vamos lá na praia lá, enquanto isso. Pô, galera. Agora com essa cidade nova, eu poderia trazer o Lopadrinho, né, velho? Essa temática ali combina muito com ele. Não combina? Acho que é porque a gente tava com o RP muito bom no final do ano, muito agitado, com várias coisas. Aí a gente tá no RP aqui sem fazer nada, meio que já dá uma... parece que tá chato, né? Tá que pariu, meu irmão. Ah, ainda bem que não pegou. Galera, bom, amanhã a gente vai pra outra cidade, beleza? Vamos parar aqui hoje o nosso RP, velho. Bom, maneirinha a cidade, velho. Lapo reto mesmo, gostei. É aquilo que eu falei, galera. Tipo assim, o diferencial dessa cidade aí, as pessoas que vão jogar lá, a cidade tá começando agora, então os caras tão fundo no Farm Simulator. Hoje não tem muito o que fazer lá, é só explorar a nova cidade e eu vou dividir o conteúdo em duas partes, apesar de os meus amigos já tá rushando o conteúdo, mas eu não vou fazer isso não, beleza? Então eu vou vir amanhã e vou trazer uma ideia nova, alguma parada aí, hein? Yeah, yeah, yeah Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in a pen You said you was gang, but you never hangin', I guess it was a mess The picture I paint, it's never gonna change RPG